Paraíba do Sul entrega nesta quarta-feira as licenças que legalizam a operação do serviço de mototáxi na cidade. A iniciativa vai regular a atuação da categoria, que até aqui operava há mais de 10 anos sem licenciamento. A gente associa a empregabilidade com o desenvolvimento social também, dando oportunidades a esses trabalhadores que não estavam legalizados. Foi um esforço muito grande do município em legalizar, e legalizando você dá mais segurança ao usuário, porque eles também terão as suas responsabilidades com todos os equipamentos que as motos devem ter, e também com os seguros, tanto de responsabilidade quanto de questões jurídicas. São dezenas de pessoas, são dezenas de famílias, de trabalhadores que todos os dias saem de casa atrás do seu ganho, e, em contrapartida, oferecem para a população, oferecem para o povo sul-paraibano, essa mobilidade. O ponto dos mototaxistas será no centro de Paraíba do Sul, ao lado do terminal rodoviário. 36 trabalhadores iniciam o serviço se formalizando na profissão, mas o número pode aumentar. Isso se tornou um momento muito importante para a gente. Desde 2013 a gente vem lutando para ser reconhecido como classe trabalhadora aqui da cidade, e passamos por certos momentos de crise, veio pandemia, e isso mostrou ainda mais a importância da existência do mototaxi e do motoboy em si dentro da cidade. A medida também pretende dar mais segurança a quem usa o transporte em duas rodas. Às vezes você vem aqui para o ponto de um ônibus, você perde um ônibus, você tem que ficar 40 minutos esperando. E com a moto, com 5 minutos você está em casa.